Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é macarrão com tilápia ao molho branco. Anote os ingredientes. 500 gramas de filé de tilápia, suco de 1 limão tai chi, suco de 1 limão siciliano, raspas de 1 limão siciliano, 250 gramas de macarrão tipo talharim, uma cebola picada, 1 dente de alho picado, 1 pitada de pimenta do reino, 1 pitada de sal, 500 ml de molho branco pronto. Modo de preparo. Em um recipiente, tempere os filés de tilápia, com o suco dos limões, o sal, a pimenta do reino e reserve. Em uma frigideira, refogue a cebola, o alho e as raspas do limão siciliano. Adicione os filés de tilápia e deixe cozinhar por 15 minutos. Adicione o molho branco e deixe encorpar. Cozinhe o macarrão e reserve. Pronto, agora é só montar o prato e se deliciar. Bom apetite!